No primeiro versículo, vai começar dizendo assim Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel Por causa de consequência de escolhas erradas De viver longe dos propósitos do Senhor Em desobedecer a voz de Deus O povo foi aflingido E veio fome sobre a terra de Israel Belém, a casa do pão Não tem pão, pastora Conceição A crise chegou E uma família Um homem por nome Elimeleque Que significa, meu Deus é rei Ele pega toda a sua casa Sua esposa e seus dois filhos E vai para Moab Moab, por algum tempo Manteve o povo de Deus Passando por dificuldades Quem não lembra dos Moabitas Quando aflingia o povo de Deus Mas logo depois o Senhor dá vitória E então o povo israelita ganha É vitorioso Mas logo se desvia dos caminhos do Senhor Logo fazem as suas próprias escolhas E todas as vezes que nós escolhemos Os nossos próprios caminhos As nossas próprias decisões Nós vamos ser confrontados Com consequências dolorosas Que as vezes nós não conseguimos suportar E nós sabemos muito bem Que as nossas decisões Elas tem o poder De alterar o nosso destino É por isso que como servos de Deus Nós precisamos estar conectados a Ele E a nossa vontade Ela precisa estar alinhada Com a vontade de Deus Para que a minha decisão Ela não interfira no projeto de Deus Para a minha vida A nossa decisão Ela precisa estar atrelada A tudo aquilo que Deus Tem para nós Este homem Apesar de ter um nome Que enaltece o nome de Deus Ele vai ter dois filhos Que Leon e Malon E por algum motivo Ele vai colocar esses nomes Nesses filhos Nesses filhos Que Leon significa definiamento E Malon significa fraco Ou doente Ao mesmo tempo que o nome daquele pai Enaltece o nome de Deus Ele coloca o nome dos filhos Algo sugerido A fraqueza A doença Os judeus usavam muito isto Colocando o nome dos filhos Para determinar o momento Em que estavam vivendo O certo é Que quando a crise chega em Belém Quando a fome chega em Belém Este homem Por decisão própria Ele decide sair de Belém E ir para Moab E Moab é uma nação Que se você for olhar O contexto bíblico Ela não está inserida Nas promessas de Deus Todas as pessoas Que saíram do centro Da vontade de Deus Da direção de Deus Vão sofrer grandes consequências Quem nunca leu a história Daquele homem Que desce de Jerusalém Para Jericó E no meio do caminho Ele é pego por ladrões E aqueles homens Deixam ele quase morto O perigo O perigo de nos distanciarmos Do centro da vontade de Deus Por decisões próprias Sem que ele nos ordene Para ir Aquele homem Posso dizer que Inconscientemente Ele pega a sua família Sua esposa e seus dois filhos E leva para Moab Só que na sua mente Ele acha que está indo Que está conduzindo A sua família Para um escape Ele tira a sua família De uma terra de vida Para uma terra de morte Enquanto ele pensa Que ele está levando A sua família Para escapar da fome Ele está levando A sua família Para longe Dos propósitos de Deus Porque a crise chegou O dia mau chegou E nós precisamos Continuar firmes Convictos E não permitir Que nada abale a nossa fé Certos de que O nosso Redentor vive E por certo Ele se levantará A nosso favor na terra Não importa Quanto tempo O dia mau Está se estendendo O importante É que ele Não vai durar Para sempre Porque tudo passa Até o que é bom Passa E nós precisamos Entender Que a nossa luta Ela não é Eterna Ela tem hora Marcada Para começar E para terminar Mas ele Meleque Ele vai Alterar Um destino Olha o quanto Isso é forte E não só dele Mísia Dele Dos seus filhos E da sua esposa Agora na terra De Moab Esse homem Vem a falecer Seus filhos Casam com duas Mulheres Moabitas E eles Também Vem a falecer Ficam Três viúvas Dentro de casa Agora imaginem A situação De Noemi E daquelas Mulheres Noemi 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 perdeu Seu esposo Estava vivendo Um luto Estava vivendo Um momento De tristeza E de repente Aqueles meninos Casam O luto Acabou Passou até Festa Agora tem festa Na casa De Noemi Parecia que tudo Ia normalizar Aquelas mulheres Iriam engravidar E o continuar Aquela geração Mas elas Não engravidam E o pior Acontece Aqueles meninos Morrem também Aleluia Quantas vezes Nós alteramos O propósito De Deus Na nossa vida Por decisões Pessoais Que nós tomamos Achando que vamos Sabemos o que é melhor Para nós Quantas vezes Nós direcionamos Até mesmo A nossa casa Os nossos filhos Porque achamos Que sabemos O que é o melhor E fazemos isso Sem consultar O Senhor Sem pedir A orientação Do Senhor Nós precisamos Ter no nosso coração Temor a Deus Para entender Que enquanto Enquanto Deus Não colocar paz No seu coração Não faça Enquanto você Não tiver certeza De que a voz De Deus Te deu convicção Para agir Não vá Ele morre Seus filhos morrem E chega E chega um dia Em que Noemi Soube Que não existia Mais fome Em Belém E ela entende E ela decide Está na hora De retornar Uma decisão Errada Lhe custou A viúvez E o luto Por dois filhos Uma escolha Movida Por causa Da crise Uma escolha Movida Por causa Das circunstâncias Sem consultar A Deus Lhe custou Um atraso Lhe custou Perdas Inreparáveis Nesta noite Na autoridade Do Espírito Santo Eu quero ministrar Sobre a tua vida Eu não sei Qual a decisão Que você tomou Durante este processo Que nós estamos vivendo Você que está aqui Hoje neste culto Você que está Nos assistindo Através da internet Talvez você Tomou uma decisão E esta decisão Tem te feito chorar Amargamente Está na hora De decidir Retornar Urgentemente Para Belém A decisão acertada Ela precisa vir E precisa vir Urgentemente Enquanto você Ainda está Viva Noemi O marido já morreu Os filhos já morreram Mas enquanto Noemi tem vida Mesmo que esteja Triste Amargurada Sem esperança Mas ainda existe vida Perdeu o marido Perdeu os filhos Mas ainda está viva Está com a alma Adoecida Triste Mas ainda está viva E se ainda tem vida Dá para retornar Aleluia Se ainda tem vida Se ainda tem vida Dá para recomeçar Deus está neste lugar Amandai Tchou Amandai Aleluia Tem gente procrastinando Vou deixar para amanhã Vou deixar para o ano que vem Só falta um pouquinho De tempo para terminar E o Espírito Santo Está soprando aos teus ouvidos Nesta noite Está dizendo Tem vida aí Volta Tem vida aí Retorna Tem vida aí Recomeça A crise já foi embora Você vai dizer Aleluia A crise não foi Mas o céu não está em crise Para nós que servimos ao Senhor Ele não precisa Que a situação esteja favorável Para te abençoar na terra A porta está fechada Mas Ele te prospera A crise pode estar aí Mas Ele te exalta Amandara Bossuminai Retorna Noemi Retorna ao ponto de partida Existe um momento na nossa vida Que nós vamos precisar refazer O caminho que fizemos para sair Vamos ter que fazer Ele de novo Para retornar E é nesses momentos Que a gente vai precisar Pegar o nosso orgulho A nossa soberba Colocar no bolso Baixar a cabeça E dizer Eu errei A decisão que eu tomei Me levou a sofrer E a perder tudo o que eu perdi Mas enquanto tem vida Eu estou recomeçando Enquanto eu ainda estou viva Eu vou retornar Eu vou refazer o caminho Eu vou voltar para onde Eu nunca deveria ter saído Não volto a mesma Volto marcada Volto destruída Mas vou recomeçar tudo de novo Aleluia Aleluia E quando ela decide voltar Ela chama as suas noras Olha aí Um retorno dentro de um retorno Porque no meio dessas nossas decisões Deus vai colocar pessoas no nosso caminho Mesmo a gente tomando decisões erradas A misericórdia de Deus Ela se estende como um lençol sobre a nossa vida E no meio de tudo isso Deus vai criar situações Para nos trazer de volta Para dentro do propósito No meio de tudo isso Deus vai criar situações E vai te conectar a pessoas Que vão fazer parte da tua história Que vão te colocar na história Você vai dizer Emaneli O que é isso que você está falando? Você saiu por causa da decisão de alguém Você foi porque você foi impulsionado por alguém Mas Deus está te conectando a outras pessoas Que estão te fazendo retornar para o propósito E vão te colocar na história Teu nome vai ser lembrado É hora de retornar Aleluia Orfa retorna Para os seus deuses Para sua família Para sua parentela Ruth prossegue com Noemi E quando ela prossegue com Noemi Ela está refazendo junto com Noemi O mesmo caminho que Noemi fez Quando ia cheia Quando ia rica Quando ia com o marido do lado Imagina para Noemi A dor de reviver este processo De ter que lembrar Quando nós fazemos uma viagem E depois nós retornamos Por aquela mesma estrada Nós nos lembramos das coisas boas Que aconteceram Agora imagina Noemi Eu passei por aqui com ele e Meleque Eu passei por aqui com os meus filhos Agora eu estou retornando vazia E todas as vezes Que nós colocamos um pensamento fixo na mente No decorrer do processo Quando nós chegamos no destino final Se aquele pensamento for de tristeza For de algo que te faça sofrer Você vai chegar deprimido no final Eu imagino que Noemi Ela vai o caminho todo Lembrando de coisas boas que ela viveu E isso vai entristecendo E quando ela chega em Belém Aquelas mulheres a reconhecem E começam a dizer A Noemi E é aí então Que Noemi se apresenta e diz assim Não me chame mais de Noemi Porque o Todo-Poderoso me afligiu Ela vai atribuir a Deus Mas não foi Deus que mandou sair Ela vai dizer Deus me afligiu Mas da crise veio E Deus não disse que iria abandonar o seu povo Escute As consequências vão vir E você vai ter que sofrê-las Então é melhor ficar na casa do pão É melhor ficar onde Deus está É melhor ficar onde Deus cuida de você É melhor ficar onde Deus se responsabiliza pela tua vida É melhor ficar onde Deus está cuidando Aonde Deus está te alertando Aonde Deus está te provendo Do que ir para um lugar sem a orientação de Deus Sofrer perdas por causa da decisão Porque é muito fácil Eu decidi por conta própria Sofrer as consequências E depois voltar e dizer Deus me afligiu É muito fácil, pastora Simone Eu traçar os meus próprios caminhos Achando que estou fazendo do jeito certo E quando eu sofrer as consequências da minha escolha Eu voltar e dizer Foi Deus que fez Atribuir a Deus Uma responsabilidade que é Minha Escute O problema até não é Eu pegar um outro caminho O problema não é Cometer erros O problema aqui É se você está pronto A reconhecer Que pegou caminhos que não devia Que cometeu erros que precisam ser consertados E confessar E confessar E estar pronto para retornar Você pode ficar de pé comigo Aleluia Eu quero te convidar a falar com Deus nesta noite É hora de nós retornarmos É hora de nós retornarmos A Noemi vai dizer assim Eu saí daqui cheia Eu saí daqui rica Com marido Com filho E estou retornando vazia Amargurada Amargurada Estou retornando Sem o meu marido Sem os meus filhos Só que mal ela sabia Que só a decisão Que só a decisão de retorno Já tinha mudado Muita coisa Aleluia Só a decisão de retornar Já tinha feito Deus escrever para ela Uma história de vitória no céu Porque através daquele retorno Ela vai entrar No processo da história Por causa de Obed Que vai ser filho de Ruth Escute Deus vai adorar Deus vai trazer A alegria Ao coração de Noemi Enquanto Noemi Pessoa Pensava que estava Tudo acabado Enquanto ela pensa Que está voltando Para Belém Só porque A crise acabou Deus está dizendo Você retornou E porque você retornou Eu me responsabilizo de novo Porque você retornou Eu cuido de novo Porque você retornou Eu reescrevo a história de novo Aleluia Deus está dizendo para você Não tenha medo de retornar Não tenha medo de retornar ao ponto de partida Não tenha medo de refazer caminhos Não tenha medo de voltar Talvez por caminhos que você já percorreu O importante é retornar Fecha teus olhos e fala com Deus A Eloazinha vai cantar Não chore Quem cuida de você Não dorme